Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Eu diria que é um avanço, mas ainda há um problema com a questão da anemia, ainda temos que através da busca ativa correr e buscar mais brasileirinhos que estão ainda em situação de vulnerabilidade. Eu digo que é uma sequência de um programa que já tirou tanta gente da pobreza e agora é um melhoramento porque a gente efetivamente tem um Brasil com distribuição de renda e muito mais justo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música